E um homem de 42 anos morto na porta de casa com golpes de machado. Morto na porta de casa. O crime aconteceu na noite de ontem na zona sudeste da capital. O principal suspeito é um vizinho. Ele morava sozinho e encontra-se foragido. Vamos acompanhar na reportagem. O choro inconformado é da esposa que perdeu o companheiro e o pai dos seus filhos. Antônio da Costa e Silva Neto tinham 42 anos e foi morto na porta de casa à traição por um vizinho com um golpe de machado na cabeça. Quando essa pessoa chegou, o Antônio Carlos, o vizinho da gente, chegou e meteu o machado na cabeça dele. Ele viu a pancada, eu também ouvi. Mas eu pensei que era outra coisa. E aí quando eu me levantei, tive a curiosidade de ver, ele já vinha vindo com o machado na cabeça. E ele pensou que a pancada era desde casa. Ele disse, o que foi isso? Eu digo, Neto, nem um machado na sua cabeça. E eu fiquei desesperada. O crime aconteceu na noite deste domingo, por volta de 8h30 da noite, na Vila Verde, região do bairro Extrema, zona sudeste da cidade. Neto, como a vítima era conhecida pelos vizinhos, ainda foi levado ao hospital de urgência de Teresina. Mas morreu na casa de saúde. O suspeito de ter cometido o crime mora nesta casa, a cerca de 20 metros da residência da vítima. O homem, identificado como Antônio Carlos, é usuário de drogas. Mora sozinho e fugiu da cena do crime. O Neto ajudava ele? Ajudava. Muito. Comida, água, cigarro. Tudo, tudo, tudo. Aí deu isso. Os vizinhos também relatam que o suspeito estava sob efeito de droga quando desferiu o golpe de machado e que não houve discussão e motivo para o crime. Neto era organizador de estoque e estava desempregado há três meses. Tinha colocado uma venda de batata frita na porta de casa para ajudar nas parcelas do seguro-desemprego e sustentar a família enquanto aparecia um novo trabalho. Todo mundo que conhecia ele fala a mesma coisa que eu estou lhe falando aqui. Ele era uma pessoa querida, amada por todo. Por onde ele passava, ele só traz alegria para as pessoas. Hoje pela manhã, homens da perícia criminal estiveram na casa da vítima. O suspeito de ter matado o pai de família ainda continua desaparecido. Ele pode pensar que a gente quer vingança, eu não quero vingança. Eu só quero que ele seja preso para ele sair de pé da sociedade, porque é uma pessoa que tem coragem de fazer a maldade com a frisa que ele fez. Não dá para estar durando no meio da sociedade, não dá. É muito perigoso, ele é muito perigoso. É muito perigoso.